O que é o Sapequete? É claro que sim, Cardonelli! Então, vamos começar a ler! Hum, olá! Eu sou a Sapequete e quero desejar toda a felicidade do mundo para os índios. Mas eu fico triste... Por? Porque as pessoas, nos dias de hoje, sentem pena deles. E os índios só querem uma coisa, que é... Reis... O respeito é que as suas terras não sejam invadidas. E, afinal de contas, eles eram os donos disso tudo que hoje se chama Brasil. Então, nesse dia, eu desejo um maravilhoso dia do índio para os índios, com muitas danças e brincadeiras. Eu li direitinho, Cardonelli? É claro que sim! Está melhorando a cada dia que passa! É? E agora, vamos cantar aquela música que nós ensaiamos, hein? Já! Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove índiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se atrocinou. E o pequeno bote de índiozinhos. Quase, quase, virou. Quase, quase, virou. Quase, quase, virou. Mas não girou. Minha caruza. E agora, uma surpresa para você. Nós vamos no Museu do Índio. Que bom! E lá você aprenderá coisas novas sobre esse fantástico povo. Então se despeça. Até loguinho, galera. E um feliz dia do índio. Ah, vai ser muito legal, Sapequete. Você vai adorar. Ah, cadou a nele? Sim. Ah, eu vou pedir uma flechinha emprestada. Pra quê? Pra espetar no seu bumbum. Sua danadinha!